E é sempre a mesma ladainha, né? Só tem isso aqui na caixa de perguntas, gente, ó Eu não faço parte da turma da Casa da Barra, né? Tanto que tem vários personagens que não foi convidado, gente Porque ele realmente chamou os personagens marcantes E é isso, gente E eu tô na minha casa, pra honra e glória do Senhor Graças a carlinhos que me deu oportunidade Então não tem pra que eu ficar com raiva Pra quem tá achando aí que eu tô com raiva Que eu tô achando ruim de não estar lá Muito pelo contrário, né? Tô amando Tô na minha cama Fazendo tudo na hora que eu quero E, gente, eu não dou pra ir pra esse look, pra essas coisas, não Primeiro, eu vou explicar pra vocês Eu sou engraçada, né? Eu não me proponho a certas coisas Eu não sou no momento pra vocês Ah, o que é que eu vou fazer lá? Comer, beber, eu bebi que fique em casa Deixa pro pessoal que gosta de fazer essas coisas Se divertir e tudo mais Tá tudo certo, tá, minha gente? Agora encerrou esse assunto O mercado tá dado, querida Se quiser eu tô aqui Se quiser eu tô aqui, tá bom, minha linda? É Kawane, né? Tá, Kawane Espantalha ambulante Você vê a mulher numa foto É uma coisa Pessoalmente você vê, você se assusta Sem falar que o bafinho da boca dela é babado E aí, querida, oi? Vai falar mais alguma coisa ou não? Se falar, eu tô por aqui Vou gravando conteúdo Mas se quiser biscoitar, a gente tá aqui Você não me chamou de biscoiteira? Você é a filha de uma biscoiteira Porque toda vez essa mulher Essa mulher toda vez que o povo vai pra barra Essa mulher bota uma caixinha de perguntas Essa mulher não tem paz Essa mulher bota a caixinha de perguntas pra falar do povo E não sei o quê E solta direto pra um E solta pra outro E solta essa mulher se intriga daquele povo Aquele povo todo dia que era rebelde com ela Ela se intrigou da Armia, da Lupita De todo mundo que era rebelde com ela Essa mulher não presta nada, menino? Quem é que não presta o povo? Essa mulher é essa mulher Vai escovar teus dentes, bafuda Bafo de leão